Cadê a igreja que vai morar no céu? Eu quero ouvir o barulho dessa igreja! Eu quero ouvir o barulho dessa igreja! Santo, santo, santo Santo, santo É Jeová Santo, santo, santo A igreja vai cantar Eis que vejo Nos céus abertos Eu vejo anjos A voarem Todos com Tochas de fogo O teão O teão Música O teão Moral Até o contracts O teão O chame fell Moral Assim Cantam Veste luz de trancor Lindos que não querem a ciência Eu estou vendo o tronco branco Sentado neles abenço Sua corão, a trilha, a canto Brilha demais e abrota Ele é o rei todo poderoso É Deus famoso, meu irmão Já posso ouvir o barulho de glória Que a multidão também entra no céu Ele chamando, chamando Chamando, chamando Chamando, chamando Chamando a sua igreja Chamando, chamando Chamando, chamando Chamando, chamando Chamando, chamando Chamando, chamando Caio, chamando E a cantação Sulação A igreja Colocita Eu vejo as contens Se enrolando Como se fosse um papel Chamando, chamando Sem puxar E não se preparou Pra te ver se preparar Eu posso ir você já canado mais Eu vou no canto Sentado nele está Jesus Dê um abraço da igreja Dê um abraço nele Dê um abraço Que eu vou te velar É fim de festa É fim de festa Levando o danço Quem tem danço tem peito Quem tem danço levanta aí Quem tem vida levanta Chamando 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 A sua igreja Que eu vou te ver Santo, 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 Santo Eu quero que você adorasse Eu quero que você adorasse Eu quero que você sentisse Sentisse o que você nunca sentiu A presença do Espírito de Deus Olha só Outro Sim de novo Amém. Amém. Amém.